Música Feito pica, pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando Música Eu estava aqui sozinho e você apareceu Eu provei do seu carinho, seu calor me aqueceu Na fogueira da paixão, meu desejo se acendeu E no frio da solidão, tô sofrendo seu adeus Feito pica, pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando Seu amor jogou a flecha e acertou o meu coração O meu peito que era festa, hoje chora solidão O sol da felicidade, minha vida variou E uma chuva de saudade, minha vida variou E uma chuva de saudade sobre mim se derramou E na madeira, que na madeira vai picando E a saudade no meu peito continua machucando Você veio com promessas, me encheu de esperança Foi embora tão depressa, me deixando só lembrança Você me tirou do fogo, mas me atirou na brasa Me livrou de uma gaiola, mas cortou as minhas asas Feito pica, pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando